Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aquele Punk lendário Isso mesmo galera, então já considere deixar o seu likezão aí Para fortalecer, beleza? E hoje a gente vai falar aqui sobre a feira Isso mesmo, mano tem um Punk sensacional aqui, tá? Ele tá funcionando já algumas temporadas Eu tô lançando esse vídeo antes, tá? Pra você ter o tempo aí pra poder estar se planejando, beleza galera? E é o seguinte, o Punk ele vai funcionar simplesmente aqui Em você deixar o personagem em cima da feira Quando acabar o evento, tá? Beleza? Olha aqui, eu tô na minha conta, eu tô na outra conta Que nem saiu a temporada Nossa, no mapa ele fica bem vazio, né? Quando não tem temporada, né galera? Não fica nenhum mapinha, nada ali Beleza? Eu tô gravando, eu vou ver se eu publico ele hoje mesmo, dia 1º? Vou ver se eu publico ele, ou faltam 2 dias pra acabar Acho que tá num horário bom pra galera já se programar E a Kefir não vê, beleza galera? Então como é que vai funcionar? Quando o evento for finalizar, né? Três dias aqui vai acabar Você deixa o personagem em cima da base O mapa, ele vai sumir, tá? Ele vai sumir esse ícone aqui Porém, você vai ficar aqui E você vai conseguir ficar entrando dentro do mapa Infinitas vezes, tá galera? E o que que vai acontecer? Não vai dar pra você interagir com nada que tem aqui dentro do mapa Porém, isso vai funcionar também, galera Infelizmente, na segunda fase aqui, na preparação, tá? Quem tá na primeira fase aqui, galera Não vai conseguir fazer não, tá? Beleza? É o seguinte, você vai ter uma missão aqui pra você fazer Cadê? Pera aí, pra fazer a eliminação dele Que é a do Silva O Silva, ele vai aparecer aqui, tá? Com três missões É, pra falar disso, deixa eu entrar aqui na outra conta Que tem a missão do Silva Que eu vou mostrar pra vocês certinho aí Tá? É, quem é o carinha Vamos lá Tá vendo? Na primeira... Nessa primeira fase Eu entrei aqui Porque eu não vou conseguir fazer Tá? Tô no level 9 Aqui nessa conta Então, quem tá na primeira fase aí Vai rushando Tem vídeo aí Mostrando o farm infinito Tá? Porque ele vai precisar do carinha Que você faz a missão diária Beleza? Vou mostrar pra você aqui Deixa eu entrar na outra aqui Tio, galera Aqui eu tô na segunda fase da feira Então, já vai dar pra fazer Tá? Ó, caraca Que eu tô quase pegando a premiação boa aqui, hein, galera É que eu não tô jogando muito nessa aqui Eu tô jogando só na minha... É... Nova conta mesmo É esse carinha aqui O Silva Na segunda fase Ele vai tá aqui Tá? Você viu que lá na primeira fase Ele não vai tá Então, vai rushando Que ainda dá tempo Tá, galera Na terceira fase, galera Ele vai ficar aqui na parte de cima, né Vai aparecer um muralzinho aqui, ó Tá? Em algum local aqui Vai aparecer um muralzinho E ele vai tá ali E ele vai entregar três missões para você É... Esse carinha aqui, ó E as missões que dá pra você fazer aqui dentro Você vai conseguir fazer infinitamente, tá? Por exemplo É... Essa daqui eu já fiz, tá? É... Ó, essa daqui eu já fiz Se aparecer, por exemplo Abater subar Então já fica planejando Quando o evento ele for acabar Quando for o último dia do evento Galera É... Ele vai acabar o quê? No domingo, né? Beleza? O dia sexta-feira Eu acho que ele vai acabar no domingo aí A noite, beleza? É... Você já vem aqui Olha os itens Olha a missão que vai vir Porque geralmente vai ficar repetindo a missão, tá? Galera Então o que você faz? Se tiver, por exemplo, pedindo pra você alimentar o cachorro Né? Que são carnes Carnes cruas Tá? Ou alimentar o cavalo, né? Galera Esse daqui, ó Beleza? Aí é cenoura, né? Então você vem Olha os itens que tá pedindo ali, né? Galera E já fica com eles Beleza? Pra você poder tá refazendo aí Então o que você vai ficar fazendo, galera? É quando o... O evento acabar Você vai entrar no mapa Vai vir direto no Silva E vai vir as missões que ele tem pra fazer As que você tem que sair do mapa Não vai dar pra você fazer Tá, galera? É só as que dá pra você... É só as que tem pra fazer aqui dentro Tipo coletar lixo Abastecer o bar É... Entregar itens Tem que ser aqui dentro Beleza? Que nem essas que eu falei Alimentar o cachorro Agora que nem aqui apareceu Vá para o posto de gasolina Tá vendo, ó? Se aparecer essa missão pra você Você não vai conseguir fazer Porque é o seguinte O bug ele vai funcionar Dessa seguinte maneira Você vai... É... Quando aparecer a missão ali Pra fazer as missões aqui dentro Você vai completar ela Tá? Por exemplo Você pegou a carne lá pro cachorro Completou, pegou a pontuação E vai evoluir a feira Porque ali evolui a feira, né, galera? Você vai entregar aqui E vai evoluir Você vai sair do mapa Beleza? Vai sair do mapa Sai Aí quando você sair do mapa, galera É... Quando tiver acabado o evento, né? É... Não... O ícone ele vai sumir Beleza? Esse ícone aqui ele vai sumir E vai ficar como se você tivesse... Você vai continuar nesse local aqui Porém não vai ter mapa nenhum Beleza, galera? Deixa eu ver se eu acho uma live aqui Pra eu mostrar pra vocês como é que fica Só que é o seguinte Aí você vai e vai ficar entrando de novo Vai ficar saindo e entrando do mapa Não pode ir pra outra região Por isso que é importante Você já reservar itens Coloca alimentação na moto Tá? Vai vendo as missões Você já viu como é que funcionam as missões, né, galera? Vai vendo as missões O que os carinhas vão pedindo aí E ele já vai separando Aí você vai vir aqui e vai estar resetado Não resetou Porque o evento não acabou Não tá bugado ainda Beleza? Aí você vai e faz a missão Sai do mapa de novo Você vai entrar E o carinha ele vai estar aqui É... Deixa eu ver se eu encontro a live aqui Eu deixo até o link pra vocês Beleza? Vou procurar aqui Aí, galera A live aí, ó Beleza? Ó, lá Vamos voltar um pouquinho aqui, ó É... 28 Tá? Eu vou deixar essa live aqui Ó Deixa eu ver de novo aqui, ó Vamos tirar a conclusão agora certeira 90 90 Beleza? Não dá pra interagir com nada, galera Esse aqui eu tô na terceira fase Agora vamos lá no Silva Aceita a tarefa Ó lá Concluiu 90 Concluiu já a tarefa Já bugou ali Tem uma tarefa ali que ele já... Ó, já... Ó lá Concluiu Beleza? Ó, reabasteço o bar Reabasteço o bar Eu vou lá Vou reabastecer o bar Ganha a premiação, né, galera? Ó lá Ganhei mil pontos Certo E tem bastante no... Então por isso que é bom, tá, galera? Ó, agora deixa eu ver aqui Se eu sair feira de fora, mano Ó, eu tô aqui, ó, galera Deixa eu... Ó, tá vendo como é que fica o mapa? Tá vendo, ó O mapa ele vai ficar desse jeito assim, galera Tá? Aí você vai entrar de novo Só que aqui, ó Aí ele funciona da mesma forma, tá, galera? Aí você vai ficar Entra Coloca ali a... As missões, tá? Que você faz E já era Ó, ó lá O Silva aqui, ó, galera Os carinhas não estão procurando nada Ó Celebração Celebração Nenhuma 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 Deu Então vambora Vamo lá Coivete da arena aí Beleza? Pode acontecer também, né, galera? De nenhum aí É... Vira opção Tá? Se você tiver essa sorte aí Beleza? Então esse é o Banqueteira de hoje Espero que você tenha curtido, galera Não vai embora com o likezão não, tá? Deixa o likezão aí pra fortalecer Se é novo no canal Já se inscreva Marque as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade, tá? É... Um grande abraço E fui! Se ficou com alguma dúvida Deixei mais aqui É isso Quando o mapa ele resetar Deixa ele em cima aqui Do personagem Fica saindo É... E entrando no mapa aí Sem ir pra outra localidade Beleza? Tamo junto Tchau